Na pesquisa espontânea, a maioria dos entrevistados, 43%, respondeu que votaria em Vanderlei Coimbra, do PRP. Em segundo lugar, vem Wagner Fontes, do PTB, com 27%, seguido de Jorge Paulo da Silva, do PMN, com 4%. Não sabem ou não responderam 20%, branco e nulo 6%. Na pesquisa estimulada, Vanderlei Coimbra continua na frente, com 45% das intenções de voto, seguido de Wagner Fontes, com 27%, e Jorge Paulo da Silva, com 4%. Não sabem ou não responderam 19%, branco e nulo 5%. Na pesquisa sobre rejeição dos candidatos, quem lidera é Jorge Paulo da Silva, com 48% de rejeição dos entrevistados, seguido de Wagner Fontes, com 31%, com 10%, aparece Vanderlei Coimbra. Não sabem ou não responderam 12%, branco e nulo 8%. O que é 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 o que